Olá, um bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Militares das Forças Armadas estão nas ruas para apoiar a operação de segurança pública no Rio Grande do Norte. Assunto para a repórter Paola de Hort, que está no Palácio Planalto e tem as informações. Paola, um bom dia para você. Bom dia para você, Leandro. São 1.200 militares que estão apoiando as ações de segurança na região metropolitana de Natal. São 920 homens do Exército, 220 da Marinha e 60 da Força Aérea. Desde segunda-feira que eles já estão planejando essas ações e a partir de ontem à noite começaram a atuar diretamente nas ruas. O estado do Rio Grande do Norte enfrenta uma onda de violência com ataques a prédios públicos e a veículos depois que o governo estadual instalou aparelhos que bloqueiam o sinal dos celulares na penitenciária de Parnamirim, que fica na região da Grande Natal. E Leandro, durante o dia de ontem, o presidente em exercício Michel Temer garantiu que projetos estratégicos para as Forças Armadas terão continuidade. O presidente fez a afirmação durante a cerimônia de apresentação dos novos oficiais generais das Forças Armadas. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. 90 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Os recém-promovidos foram apresentados ao presidente exercício Michel Temer. Esta é uma cerimônia tradicional aqui em Brasília. Sempre ocorre quando os oficiais sobem na carreira militar. Mas o clima de Olimpíadas no país fez com que Michel Temer comentasse o papel das Forças Armadas durante os Jogos. É uma tranquilidade, digo aos senhores, sem medo de errar, contar com o concurso das Forças Armadas para a segurança das competições e das atividades à sua volta. O ministro Alexandre Moraes, que o diga, colocando também a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, enfim, um esforço conjunto para que nós possamos revelar ao mundo a tranquilidade absoluta em relação às Olimpíadas. Michel Temer ainda lembrou do trabalho já realizado pelas Forças Armadas durante a Copa do Mundo de 2014. Eu tenho dito com frequência que nós não ganhamos a Copa, mas ganhamos o mundo na Copa, precisamente em função da organização que o mesmo grupo que agora trabalha nesta atividade prestou os mesmos serviços no passado. Portanto, sob a égide do Ministério da Defesa, as Forças Armadas, com toda certeza, seguirão honrando as altas expectativas que nelas deposita o Brasil. Este é o sentido maior da responsabilidade associada às novas estrelas que passam a ostentar os nossos oficiais. E, Leandro, hoje à tarde, o presidente em exercício Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o coronel Afonso Eleodoro. O coronel Afonso Eleodoro, que completou 100 anos em maio e que foi subchefe de gabinete do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele também trabalhou com o presidente Juscelino no governo de Minas Gerais e é considerado um dos pioneiros aqui de Brasília. Leandro? Obrigado, Paola, pelas informações. E, olha, a segurança do espaço aéreo brasileiro será reforçada durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A segurança do espaço aéreo brasileiro está garantida para os Jogos Rio 2016. Mais de 15 mil militares e 80 aeronaves da Força Aérea vão intensificar o gerenciamento do tráfego aéreo durante as Olimpíadas. Até o dia 19 de setembro, além do Rio de Janeiro, algumas cidades que vão sediar as partidas de futebol vão sofrer restrições. Zonas chamadas de áreas brancas, amarelas e vermelhas vão determinar onde cada tipo de voo poderá ser feito. Esta é a chamada sala de decisão, onde oficiais da Força Aérea acompanham a movimentação dos voos no país inteiro. É aqui que são tomadas decisões importantes, como, por exemplo, o momento de interceptar uma aeronave. Todos os passos são cumpridos rigorosamente. Então, o primeiro é o reconhecimento à distância, onde a gente vai identificar a aeronave de quem se trata. A partir do momento que ela é identificada, nós fazemos, caso seja de interesse da Defesa Aérea, fazemos uma modificação de rota, depois de interrogá-la, para que ela saia daquela região onde ela não deve permanecer em função das zonas de exclusão. Caso ela não obedeça as ordens da Defesa Aérea, ela pode ser submetida a um tiro de aviso. Esse tiro de aviso que consiste em quê? Um tiro lateral, onde ela vai visualizar que deve obedecer à Defesa Aérea. Caso isso não ocorra, ela pode ser submetida a um tiro de detenção. E autoridades de várias partes do mundo continuam chegando ao Rio de Janeiro para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos amanhã. Hoje pela manhã, o presidente francês François Hollande desembarcou na cidade. A delegação da França conta com 395 atletas que vão participar de competições em 37 modalidades. Quem também chegou hoje ao Rio foi o presidente da República Tcheca, Milos Zinan. A delegação tcheca tem 103 atletas competindo em 24 modalidades nas Olimpíadas. Representantes do Cazaquistão e da Guiné Equatorial também desembarcaram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Equipes da Força Aérea Brasileira têm operado 24 horas para receber os chefes de Estado. E daqui a pouquinho vai ser inaugurada a Casa Brasil no Rio de Janeiro, um espaço que vai unir a diversidade cultural do país e também oportunidades para fechar negócios e atrair investimentos. A repórter Thaísa Dias está lá no Rio de Janeiro e tem as informações para a gente. Thaísa, bom dia. Bom dia, Leandro. A Casa Brasil vai ser um espaço de divulgação da cultura brasileira. São vários estandes, a maior parte deles interativos, que mostram toda a diversidade do nosso país. Há também locais destinados a explicar as principais políticas públicas do governo federal. Também vai ser um espaço para seminários, apresentações artísticas e também entrevistas com atletas olímpicos. Além de ser um local que reúne num só espaço cultura, turismo e esporte, a Casa Brasil também tem oportunidades de negócios. É o que explica o porta-voz Yun Yamamoto. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que a Olimpíada e a Paralimpíada ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, cidade anfitriã, mas nós queremos mostrar todo o Brasil para os nossos visitantes aqui no Rio. Além desses aspectos culturais, turísticos e esportivos, nós temos 1.750 metros, ou seja, metade de um armazém aqui no Pirmauá, para ser um grande palco de realização de negócios. Receberemos investidores brasileiros, estrangeiros, formadores de opinião, mostrando a grande capacidade do país como um país exportador e a capacidade do país em realização de negócios. A cerimônia de inauguração da Casa Brasil, que começa daqui a pouco, vai ter a presença de ministros de Estado. Inclusive, alguns deles já estão por aqui, fizeram uma visita guiada ao espaço para conhecer as instalações e assistir a uma apresentação de dança típica do Estado de Pernambuco. A Casa Brasil vai funcionar aqui no Pirmauá, no Rio de Janeiro, até o final dos Jogos Paralímpicos. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.